Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje a pedido de vocês, nós vamos trazer aí alguns kits direto lá no nosso site comprarorquideas.com.br E esses kits tem frete grátis pra grande parte do Brasil Vou falar mais sobre isso no final do vídeo, ok? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no nosso canal Deixa seu like, ativa o sininho Pra que o YouTube entenda que você gosta dos nossos vídeos E sempre indique pra vocês quando saírem vídeos novos Certinho? Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto Todas essas plantas de hoje são dois kits com cinco plantas Estão no nosso site comprarorquideas.com.br Com frete grátis pra vários locais do país Já vou explicar certinho como é que funciona E o que é mais legal, comprando no kit você leva cinco orquideas de brinde Então não perca tempo, já garante o seu Dá pra pagar no boleto, dá pra pagar no cartão parcelado Em até doze vezes, então aproveite Caso você queira também, a gente tem esses kits no Mercado Livre Quem quiser, pede aqui nos comentários que eu mando o link pra você Pra você entrar direto lá no Mercado Livre e fazer sua compra Também com frete grátis pra grande parte do país Outra novidade, você que quiser filmar suas orquídeas e mandar pra gente Pra gente colocar no final dos vídeos aqui, agora dá A gente tem um grupo no Facebook, onde você pode mandar o seu vídeo Pode ser abrindo a caixa que comprou com a gente Ou filmando as orquídeas no seu orquidário, o que você preferir Então entra lá no grupo, manda seu vídeo Que a gente vai começar a pegar o vídeo de vocês Pra colocar no encerramento dos vídeos aqui do canal Certinho? Vamos lá pro kit Bom pessoal, então o kit com essas próximas cinco plantas Que eu vou mostrar pra vocês Sai por R$ 399,90 Tudo catiléa híbrida de primeiríssima linha Identificada, linda demais, tá? E o que é mais legal Você já tem frete grátis pra grande parte do Brasil, tá? Quem não quiser comprar o kit Também tem elas vendidas individualmente Sai por R$ 79,90 cada uma Todas elas estão lá no nosso site Que se quiser alguma em especial Pede nos comentários que eu mando pra vocês, tá? Gente, vamos começar então com a belíssima Drumbeat Triumph Olha isso, gente Vou deixar aí na tela a foto da floração Olha como veio linda essa planta, gente Veio bem encorpada Ela não tinha saído em nenhum kit anterior Então quem tiver interesse, aproveita aí Drumbeat Triumph Saindo aí por R$ 79,90 Ou quem tiver interesse tem no kit também, tá? Planta de flor grande, linda demais Não pode faltar na sua coleção Vou mostrar pra vocês agora Marie Raga Itapeti Foto da floração tá aí na tela Planta linda demais Floração de longa duração Orquídea pintalgada, aromática Tudo de bom, tá? Planta já entrando em idade adulta Tá entrando em floração Tem chance de soltar flor aí na sua casa, tá? Tá saindo aí por R$ 89,90 Planta linda demais E também tem no kit Quem tiver interesse é só pedir Que a gente manda pra você aí no comentário Pessoal, vou mostrar pra vocês agora A Xinjiang Diamond Catiléia híbrida adulta Linda demais Floração aí na tela Muito colorida Uma das campeãs de vendas lá no nosso site Planta de cultivo muito fácil Flor média pra grande Também, mesmo valor Por R$ 79,90 Quem tiver interesse é só pedir O link que eu mando aí pra vocês nos comentários Pessoal, vou mostrar pra vocês agora A BLC Elegantidense Rouge Orquídea de porte grande Olha o tamanhão que tá E a foto da floração tá aí na tela pra vocês Flor grande Muito colorida Pra quem gosta de orquídea com cor forte, tá? Mesmo valor Das anteriores que eu mostrei pra vocês R$ 79,90 E tenho ela em um kit com 5 Onde leva mais 5 mudas de brinde Quem tiver interesse é só pedir nos comentários Que eu mando o link pra vocês Bom pessoal, vou mostrar pra vocês agora A Potinara Júlia Guimarães Orquídea adulta Amarela com vermelho Linda demais Novidade na loja Tá chegando há pouco tempo Foto da floração tá aí na tela pra vocês Flor grande, tá? Então quem tiver interesse Mesmo valor Sai por R$ 79,90 Planta linda demais E o que é mais legal Você que é iniciante E não sabe cuidar Após a compra É só entrar em contato Que a gente manda em vídeo pra você Tudo certinho como cuidar da sua orquídea Quem tiver interesse O link tá aí também na descrição do vídeo Bom pessoal, então eu mostrei pra vocês As 5 orquídeas adultas No kit R$ 399,90 Já tem frete grátis Pra grande parte do Brasil Vou explicar pra vocês Quais são os locais Tá? E o que é mais legal Leva 5 mudas De brinde A escolha da loja Então quem tiver interesse O link tá aí na descrição do vídeo É só clicar e garantir o seu Comprando no nosso site Você tem frete grátis Pra São Paulo Toda São Paulo Quando eu falar o nome do estado Gente, não é a cidade Tá? É o estado inteiro Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Tem frete grátis Tem frete grátis Também pra Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Tem frete grátis Pra Mato Grosso Goiás Distrito Federal Tem frete grátis Pra Mato Grosso do Sul Tá? Então Pra todos esses locais Tem frete grátis Nesse kit lindo De orquídeas adultas Tá? Plantas de cultivo fácil Pode comprar sem medo Pede que a gente ensina Certinho como cuidar Você que tá comprando No Mercado Livre Eles tem as próprias Regras deles lá Então Tem que entrar no Mercado Livre E preencher o CEP Pra ver se o Mercado Livre Vai te conceder frete grátis Tá? O link do anúncio Do Mercado Livre Vai tá aqui também Embaixo do vídeo É só você entrar E preencher seu CEP Pra ver quais opções De frete Que o Mercado Livre Oferece pra vocês O que é legal desses kits É a gente tá colocando Esse kit No Mercado Livre Em um cadastro Que a gente tem Que tem a opção De envio por transportadora Tá? Pessoal que tá preocupado Com a greve dos correios Embora as entregas Vem acontecendo normalmente Então quem tiver preocupado Pode comprar nesse link Que tá aí Que o Mercado Livre Já tá operando Com transportadoras Então a gente vai colocar A caixa numa central Do Mercado Livre Lá o Mercado Livre Vai definir Qual a melhor transportadora Pra levar até vocês Tá? Então ele pode optar Até mesmo pelo correio Em algum local Onde o correio Tá operando normalmente Certinho? E lá no nosso site Também Vamos lá Bom pessoal Vou apresentar pra vocês Agora mais um kit Com 5 orquídeas adultas Plantas de cultivo fácil Você que tem experiência Vai levar com muita facilidade Você que é iniciante Também Plantas especiais Uma de cada cor De primeiríssima linha E quem não souber E quem não souber como cultivar É só pedir depois da compra Que a gente manda um manualzinho Em vídeo pra vocês Pra vocês conseguirem aí Obter florações maravilhosas Com essas orquídeas Então vem com a gente Participar desse hobby maravilhoso E vamos pro vídeo Vou mostrar uma por uma Pra vocês Bom pessoal Essas próximas plantas São em kit Com 5 Por 399,90 Com frete graça Vou falar mais um pouquinho Sobre isso no final do vídeo Ou se quiser Pode comprá-las individualmente Por 89,90 Tá? Comprando no kit Com 5 Dá pra receber aí Com 5 orquídeas de brinde 5 mudas de orquídeas de brinde Tá? Nos kits de hoje Gente Se tiver alguma planta repetida Vocês podem comprar E pedir troca A gente vai ver Quais plantas Dentro do orçamento Dá pra gente enviar Pra não receber planta repetida Tá ok? Então vê lá certinho Ah, eu já tenho essa Eu já tenho aquela Manda mensagem pra gente Que a gente dá uma personalizada No kit pra vocês Dentro do mesmo orçamento De valor dessas orquídeas Tá ok? Então vamos lá Bom pessoal Vou mostrar pra vocês agora A orquídea BLC Contondelite Fotos da floração Tá aí na tela A planta linda demais Flor grande E ela tem um labelo Muito exuberante Não é comum Uma híbrida de catiléia Com um labelo Tão exuberante assim Então tá aí Contondelite Saindo por R$89,90 Lá no nosso site Comprarorquídeas.com.br Quem tiver interesse É só pedir nos comentários Que a gente manda o link pra vocês Bom pessoal Vou apresentar pra vocês agora A belíssima Orquídea Catiléia Híbrida De flor enorme Que é a Pastoral Inocense Foto da floração Já tá aí na tela É uma planta de floração Maravilhosa Uma das maiores flores Que eu tive a oportunidade de ver Muito cheirosa Clássica Branca Com detalhezinho Lilás no labelo Tá Então tá aí Pastoral Inocense Planta mais do que especial Planta adulta Pronta pra ver floração Logo logo aí na casa de vocês Também por R$89,90 Bom pessoal Bom pessoal Vou mostrar pra vocês agora Uma das catiléias híbridas Mais lindas Que eu já tive a oportunidade De ver florida BLC Chialin New City Planta adulta Vocês estão vendo aí na tela Foto da floração Linda demais Flor gigantesca A flor dela chega a dar quase um palmo Quando aberta por completo Tá muito cheirosa Um labelo todo desenhado Saindo também por R$89,90 Quem tiver interesse O link tá aí na descrição do vídeo Se não encontrar É só pedir que eu mando o link Pra vocês nos comentários Então tá aí Chialin New City Bom pessoal Vou apresentar pra vocês agora A maravilhosa Catiléia importada Da Tailândia N Delight Tá Ela tem um nome cumprido A gente apelidou ela aqui De N Delight Pra ficar mais fácil Mas lá no anúncio Tá com o nome direitinho Planta adulta Floração linda demais Muito cheirosa Cultivo extremamente fácil Tá Então quem tiver interesse Tá aí pra vocês A N Delight Saindo também por R$89,90 Bom pessoal Vou apresentar pra vocês agora Uma orquídea linda demais Catiléia híbrida De porte baixo Que é a Mini Song Petit Vocês estão vendo aí Na tela a foto da floração Elas estão entrando Em floração agora Esse exemplar por exemplo Já tá com um botãozão lindo Aí pra vocês Algumas unidades estão com botão Então quem for comprando primeiro Vai recebendo as que estão com botão Floração muito colorida Flameada Linda demais Cheirosinha Uma planta de cultivo Extremamente fácil Aí pra vocês também Mesmo valor R$89,90 Quem tiver interesse O link também tá aí Na descrição do vídeo Ou pede nos comentários Que a gente manda pra você Ter na sua coleção Essa linda Mini Song Petit Bom pessoal Então eu apresentei pra você As 5 orquídeas desse kit Esse kit sai por Por R$399,90 E ele já vai com 5 mudas De orquídeas de brinde Então é só entrar lá e comprar Já tem frete grátis Pra grande parte do Brasil Então tá tendo frete grátis Pra São Paulo Quando eu falo São Paulo É todo o estado Rio de Janeiro Minas Espírito Santo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Distrito Federal Tem frete grátis também Para Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná Então aproveite Tem frete grátis Pra todos esses locais Dá pra comprar no nosso site Ou no Mercado Livre Mercado Livre tem que cotar Pra ver se o Mercado Livre Vai oferecer frete grátis Porque eles tem as próprias regras lá Tá? No nosso site tem frete grátis É uma promoção por tempo limitado Então quem tiver interesse O link tá aí embaixo Na descrição do vídeo É só clicar E garantir seu lindo kit Que vai com 5 mudas De orquídeas de brinde Dá pra pagar no boleto Dá pra pagar no cartão Em até 12 vezes Dá pra vocês fazerem a festa aí Nesse hobby maravilhoso Que é o cultivo de orquídeas Certinho? Então é isso aí pessoal Forte abraço a todos vocês Se tiver qualquer dúvida Manda aqui na descrição do vídeo Não esquece de entrar No nosso grupo fechado Do Facebook Pra mandar os vídeos Das suas orquídeas Pra ficar aqui no encerramento Dos nossos vídeos no YouTube Certinho? Abração E até mais!